Olá pessoal, eu sou o Kaique da Escola Park2. Olá, tudo bem? Eu sou o Henrique, estou aqui de novo. Bom, iremos começar mais com o S-Bike dessa semana. E como é de prática, vamos responder algumas perguntas que foram passadas na semana passada, até hoje, né? Vamos lá Henrique, qual que é a primeira pergunta aí? O Marco Santos. Olá, qual o comprimento ideal da corrente de uma road bike? Bom, o comprimento ideal depende do componente que você vai usar na sua bicicleta, tá? Então, se é Shimano, se é Isran, cada fabricante vai ter um tamanho correto, se a sua bike for full ou hardtail ou se for uma speed, tá? Inclusive, na aula de relação, eu ensino vocês a medir o tamanho da corrente correta para que não estoure o câmbio aí e que a regulagem fique perfeita. Então, vai variar do componente que você está usando na sua bicicleta. Acho que uma coisa importante, deixar claro também aqui nessa pergunta, é as pessoas fazem a troca da corrente, da coroa, por exemplo, e colocam uma coroa menor e uma coroa maior e esquecem de trocar a corrente. Acho que é bom a gente falar um pouco sobre isso e falar um pouco sobre o que influencia esse tipo de ação do consumidor em relação à manutenção mecânica da bicicleta. É, isso é um ponto que é bem levantado aí durante as aulas. A pessoa tem uma coroa pequena, coloca uma coroa grande, tá? Isso pode influenciar diretamente na regulagem do seu câmbio, inclusive a vida útil. Então, se você troca algum componente, uma coroa maior, um cassete maior ou menor, é sempre importante medir a corrente novamente e, se for o caso, trocar, fazer a substituição. Esse é um ponto super importante para fazer a utilização do equipamento corretamente, para que não haja nenhum problema durante o uso ou quebre o câmbio, se caso a corrente seja curta. Beleza. O Guilherme Menezes pergunta o seguinte, Adquiri uma MTB usada e gosto de retirar a corrente para lavar. Não tenho ferramentas para retirar o Power Link. Como faço? Existem várias marcas com limpadores de corrente, inclusive, na aula de iniciante nós demonstramos uma, que é a ferramenta Park Tool, para limpeza. Não é indicado fazer a remoção da corrente para poder fazer a limpeza dela. Então, você só remove a corrente quando vai substituir. Uma que o Power Link, uma vez aberto, deve ser substituído, não deve ser reutilizado para que não quebre durante o seu uso. Então, não remova a corrente. Utilize uma ferramenta adequada para poder fazer a limpeza, com o produto certo também, que é uma outra questão, qual produto você utiliza. É sempre importante usar produto destinado à bicicleta, que seria um desengraxante. Existem várias marcas no mercado para fazer a limpeza corretamente, e não danificar ela, arrancando o seu tratamento químico que ela sofre durante a produção. Isso aí. Bom, o Felipe Messias pergunta o seguinte, quero saber a opinião de vocês sobre as bikes elétricas. Vocês acham que elas podem tomar o lugar das normais? Vou direcionar para você essa pergunta aí, que você já usou bastante. Eu tenho Speed, Mountain Bike elétrica, e tenho bicicleta mecânica também. Tomar o lugar das normais, das bicicletas mecânicas, eu acho que não, a bicicleta não, elas não competem entre elas, porque são formas diferentes de usar, são condições diferentes para utilizar. Então, pense o seguinte, você tem uma pessoa de 60 anos que pega uma subida e sofre muito para subir. E ela acaba falando, putz, isso aqui está muito difícil para mim, eu já sou velho e tal. E aí o que ele faz? Abandona, deixa o esporte de lado. A bicicleta elétrica, ela é inclusiva, ela vai pegar esse cara que deixou a bicicleta de lado porque não tinha mais uma condição física tão boa para praticar o esporte, e vai reincluir ele dentro do esporte. Para um cara novo, por exemplo, eu gosto de fazer a Almonta, então é comum a gente fazer a Almonta, a gente sobe o morro com o carro, a bicicleta na caçamba de um carro, chega lá em cima, se veste inteiro, desce, chega lá embaixo, põe de volta no carro, sobe de novo e fica fazendo isso várias vezes. Com a bike elétrica, eu não faço isso mais. Eu desço, terminou a trilha, eu pego o caminho de volta, subo pedalando, chego primeiro que o carro. Ou seja, eu consigo aproveitar meu pedal duas vezes. Não é, tem gente que fala, a bicicleta é de preguiçoso, não sei o quê. Meu, testa, pega um dia uma bicicleta elétrica e vê o tanto que você vai conseguir andar mais do que você está habituado a pedalar com a bicicleta elétrica ou a bicicleta mecânica. Faz um comparativo de caloria que você gastou. É muito parecido os dois. Então, só que com uma diferença. Eu, pelo menos, opinião própria pessoal minha é, eu consigo aproveitar muito mais o rolê de bike quando eu faço de bike elétrica, principalmente de mountain bike, do que quando eu faço com a mecânica. Que aí eu vou depender de carro, eu vou depender de carona, eu vou depender de vários fatores. Porque uma bike de almoço não é uma bike muito confortável para subida. Então, é uma bike que é para descer. E em alguns lugares também, nem dá essa possibilidade de subir de carro. Então, às vezes a gente tem que voltar empurrando a bicicleta. É muito mais difícil. Com a bike elétrica, putz, se acaba. E com a Speed, assim, eu uso a bicicleta, a Speed muito na cidade, para fazer as coisas. Então, eu pego a bicicleta, eu tenho ranhão fora, eu pego a bicicleta e vou com ela. Claro, eu sempre me preocupo se tem estacionamento, se eu posso levar junto comigo no elevador, porque eu não deixo ela amarrada em qualquer lugar. Mas é uma bicicleta inclusiva, não é competitiva entre elas. Eu acho que isso tem que deixar claro. E esse estereótipo que foi criado sobre a bicicleta elétrica, que é a bicicleta de preguiçoso, é porque a pessoa que fala isso nunca andou. O dia que ela andar, talvez ela vai se tornar um preguiçoso também. Porque o negócio é apaixonante. Então, é isso aí. Vamos para a próxima pergunta. A Anderson Pereira, vocês têm dicas para melhorar um bom... Vocês têm dicas para escolher um bom capacete? Depende muito da preferência da pessoa e qual a modalidade que ela pratica. Então, se a pessoa pratica triatlon, ela vai ter um capacete específico para isso. Se ela pratica XC ou Ander Speed, você vai ter um capacete específico por essa modalidade, downhill e enduro também. Então, não tem uma dica. Bom, eu uso o capacete de enduro, capacete fechado, a modalidade que eu pratico. Mas depende aí da modalidade que você vai praticar e qual vai caber no seu bolso. Tem capacetes de valores mais baixos, até valores mais altos. É, acho que é importante frisar que o capacete que é mais caro, ele tem mais tecnologia aplicada. Então, é um capacete que provavelmente vai ser mais seguro para você utilizar. A maioria dos capacetes hoje tem uma tecnologia que se chama MIPS. Ela tem uma proteção interna dentro que é um monte de linha. Essas linhas, elas são absurdamente resistentes a impacto. Então, ela vai proteger a sua cabeça muito mais, mas o capacete vai custar muito mais caro. Então, assim, é custo-benefício. Você quer gastar menos e correr mais risco caso ocorra um acidente ou você quer gastar um pouco mais e estar mais seguro na qualidade do capacete que você está comprando? Isso é basicamente isso. Eu não dispenso investimento em segurança, principalmente em freio, capacete, luva, sapatilha, coisas que vão garantir caso eu caia, caso exista um acidente, a minha integridade física, porque segunda-feira eu tenho que trabalhar. Então, é muito mais caro para mim ficar em casa uma semana ralado e quebrado do que gastar dez vezes mais do que o capacete mais barato que tem no mercado. Eu acho que é custo-benefício, né? Mas vamos lá. O Juan Andrade costuma pedalar na terra e asfalto. Qual o melhor pneu para esses casos? O que você indica? Indicaria um pneu misto, né? Um pneu que tem o cravo um pouco mais baixo que tem uma banda de rolagem melhor no asfalto, mas que não deixa a desejar também na terra. Então, o pneu misto vai ser bom nas duas condições, mas não vai ser favorável em nenhuma das duas, 100%. Então, talvez na terra ele escorregue mais um pouco e no asfalto ele gruje um pouquinho mais. Mas vai depender aí da modalidade, como você vai andar, né? Então, depende do perfil do pneu também que você vai utilizar, se é um pneu um pouco mais alto, um pouco mais baixo. Então, eu usaria, se fosse o pessoal meu, um pneu 1.5. Ele não seria nem tão grande, nem tão pequeno. Então, eu conseguiria usar nas duas situações sem nenhum problema. O Wanderlei pergunta o seguinte aqui. Com que frequência eu devo lubrificar a corrente? É recomendado você lubrificar a corrente toda vez que vai usar a bicicleta, e após a utilização dela, fazer a limpeza e voltar a lubrificar ela novamente. Isso vai variar aí de acordo com o lubrificante que você usa, tá? Então, se você usa um lubrificante úmido, ele vai resistir mais à água, à sujeira. Se você usa um lubrificante seco, né? A base de cera, ele pode sair com água. Então, depende da condição que você usa também. Eu, particularmente, eu tenho os dois lubrificantes, o de cera e o úmido, tá? Então, toda vez que eu vou usar na terra, eu uso o úmido, para que não falte a lubrificação durante o uso. Quando eu vou usar na rua, eu uso seco, tá? Mas, dependendo da condição, eu sempre levo o vidrinho também no bolso da mochila, para que se acabar a lubrificação durante o uso, eu consiga lubrificar de novo. Então, é recomendado toda vez que você utilizar a bike, limpa a corrente, redubrifica ela, e isso vai prolongar a vida útil do seu equipamento também. Boa! O Carlos Duarte pergunta o seguinte, devo trocar meu guidão reto de cross-country pelos mais altos de downhill? Isso vai depender do seu bike fit, né? Então, qual guidão vai ser adequado melhor a você, de acordo com a modalidade que você pratica aí? Se você colocar um guidão um pouquinho mais alto, você vai ter um pouquinho mais de conforto na bike, né? Você vai ficar menos race aí, a frente vai ficar um pouquinho mais levantada, vai te beneficiar aí na parte de passar em obstáculos. Mas aí vai depender do bike fit aí, se você vai se encaixar, e como você utiliza a bike. Então, vai ter que ver se você vai se acostumar com o guidão também. Vai ter benefícios, tá? E vai ter contra aí, os contras, se vai encaixar certinho pra você. Beleza. O Mário pergunta o seguinte, com que frequência as rodas devem ser reguladas? Essa é uma pergunta muito boa. A regulagem, nesse caso, depende da... A regulagem que você quer dizer, ou é do cubo, ou é dos raios, tá? Então, se for o cubo aí, depende da sua condição de uso, mas fazer a manutenção geral da bicicleta, fazer a limpeza do cubo e a relubificação dos rolamentos, é sempre indicado aí. E a tensão dos raios, pelo menos uma vez, a cada dois, três meses, é sempre bom checar a tensão dos raios, pra ver se está tudo correto. Se tiver fora a tensão recomendada pelo fabricante, reapertar os raios aí, fazendo com que a roda fique homogênea e toda tensionada. O Johnny Ferreira pergunta o seguinte, eu devo trocar meus pneus de mountain bike para pneus slick lisos? Por que você trocaria? Eu te respondo a sua pergunta com outra pergunta. Não sei. Né? Sim, depende de onde ele vai usar, né? O que ele vai fazer? Vamos fazer uma pausa aí pro comercial? Beleza, isso aí. Vamos lá, então. Eu vou falar um pouco pra vocês agora sobre o novo módulo e a gente daqui a pouco volta aí pra responder o restante das perguntas. Olá, tudo bem? Eu sou o Henrique da Escola Parque Tu. Tô aqui pra trazer mais uma novidade pra vocês. Eu tô aqui com o Emerson. A gente vai falar sobre o novo módulo da Escola de Gestão de Negócio voltado especificamente pra abertura de lojas de bike e gerenciamentos de oficinas. A gente vai falar um pouco sobre o que vai ser feito, o que vai ser ofertado, o que vai ser oferecido pra vocês aí nesse módulo. Então, eu vou pedir pro Emerson aqui se apresentar, falar um pouco dele também pra vocês conhecerem o futuro instrutor de vocês aí no nosso novo módulo online. Então, é isso aí, Emerson. Obrigado por estar fazendo parte aí. pela parceria com a escola. Queria que você falasse um pouco de você, de sua formação, de onde você veio. Agradeço a você, Henrique. Agradeço a Escola Parque Tu pela sua oportunidade. Fui professor universitário durante 12 anos. Dei aula em cursos de graduação e prós-graduação em MBA em diversas disciplinas e diversas instituições também. A minha formação profissional é em administração e fui executivo também de algumas empresas. A procura aqui pela escola é meu entusiasmo pelo mundo da bike. Eu acho que é um padrão de comportamento social que visa trazer também uma grande mobilidade social e me alegra muito fazer parte desse movimento junto com a escola. o que te motivou a pensar a tomar iniciativa para criar em parceria com a escola um curso de gestão? O primeiro ponto seria a ineficiência de mercado. Eu vejo que o mercado de uma forma ampla não necessariamente no mundo da bike requer muito a capacitação, qualificação. Vinde quando você vai tomar um serviço seja em qualquer área que você for você vê que existe uma grande carência na prestação de serviço seja nessa qualificação técnica ou seja na questão de atendimento e relacionamento para prestar esse serviço. E por vezes isso daí fica deficitário quando você recebe o serviço de volta e vê que aquilo não atingiu as suas expectativas. Vendo o conteúdo da escola e vendo esse direcionamento o que eu acho que é muito inovador para esse público de mecânico de bicicleta eu acho que é importante criar um dispositivo criar ferramentas que auxiliem as pessoas que vêm procurar esse curso a terem a validar a sua ideia de negócio ou mesmo aprimorar o negócio existente. O processo central é tentar profissionalizar um pouquinho mais esse segmento profissionalizar no seguinte sentido criar incentivos para que possa se criar uma maturidade e aprimorar continuamente. É isso aí perfeito isso faz muito sentido porque a gente tem parceria com uma empresa que desenvolve o software que é o Bike Connect que é uma ferramenta de gestão é uma das ferramentas de gestão que a gente tem para o dia a dia dentro de um planejamento qual é a metodologia que você vai utilizar para criar um planejamento? Olha o planejamento é a forma mais o princípio é fundamental para instituir o negócio porque assim se você não tem planejamento e que é oneroso fazer é trabalhoso você planejar e pensar em tudo que está envolvido dentro desse planejamento para mitigar mitigar é uma forma de você diminuir os seus riscos e aí eu acho que você tem que seguir alguns passos relevantes como verificar o capital que você tem para investir o cenário que você está envolvido como que você vai preparar a tua operação a sua lista de materiais como você faz o controle da operação e eu vejo que um sistema integrado de gestão como o Bike Conecta que é um ERP ele auxilia demais nesse processo de gestão e faz com que você deixe de se preocupar com questões mais burocráticas e passe a se preocupar com a estratégia do negócio então a gente vai criar um plano de negócio em conjunto dentro desse plano de negócio vai estar disponibilizado para você vai conseguir entender melhor o seu negócio como ele funciona a importância do plano de negócio para você qual a importância de fato para o dia a dia do plano de negócio e como que o empresário o gestor ele se baseia no plano de negócio para buscar informação como é que você vê isso? Eu vejo que o plano de negócio é um fator crítico de sucesso ou de fracasso é porque é ali que você de alguma forma vai exercitar tudo aquilo que você vai contemplar no seu empreender ou já no seu negócio existente é ali é o exercício mental que você fará para definir a direção que você vai tomar e as decisões que irão ser definidas a partir do plano de negócio é muito oneroso fazer é dificultoso o nosso propósito Henrique é criar mecanismos dispositivos e ferramentas que auxiliem você a planejar de uma forma mais adequada para que você diminua ao máximo as suas chances de fracasso e potencialize cada vez mais a sua chance de sucesso ganhar dinheiro é muito trabalhoso perder é desastroso então a gente precisa preservar o seu rico dinheiro o seu rico investimento sim a gente consegue uma dúvida que as pessoas tem muito e questionam sempre a gente no Askbike e até aqui na escola é a seguinte quais ferramentas que eu devo comprar como dentro do plano de negócio que a gente vai conseguir entregar isso o professor que fez o nosso curso e de certa forma isso vai ser mais barato como é que você vê isso? eu vejo que a partir do momento que você tem um planejamento efetivo e contando com toda a sua expertise no segmento da bicicleta que é muito grandioso você vai poder sim fazer esse planejamento e ali você vai conseguir delimitar até onde você pode ir quais são os riscos envolvidos e fazer um planejamento para que você possa estar orientado vamos supor hoje é uma dúvida para eu conceber iniciar uma oficina mecânica de bicicleta quais são os equipamentos que eu tenho que utilizar? contaria com a sua expertise sem dúvida é aí que eu entro de fato no planejamento no curso onde eu vou mostrar para vocês como analisar o perfil do cliente que foi levantado na pesquisa de perfil que o Emerson vai disponibilizar para vocês através da plataforma e através das aulas vocês vão saber fazer a leitura do perfil do seu cliente entender melhor quais serão as ferramentas que você deve comprar para criar o enxoval de ferramenta para abrir a sua oficina de forma objetiva barata econômica no sentido de investimento porque você vai otimizar ao máximo o dinheiro que você estiver investindo em ferramenta ou seja a gente vai de fato colocar dinheiro dentro do seu bolso através do planejamento do plano de negócio então é importantíssimo que você faça o curso se você está na etapa de planejamento é mais importante ainda porque vai custar muito mais barato para você é muito mais investimento de tempo do que de dinheiro nessa fase certo? eu acho que a questão de honorisidade que você está falando ela está muito mais relacionada a tempo do que a dinheiro exatamente porque a pessoa vai parar um pouco gastar menos colocar mais tempo no negócio dedicação que eu acho que é o principal fator para se abrir qualquer negócio é ter dedicação dentro dele e a dedicação vai partir do plano de negócio então esse é o papel que a gente tem análise do perfil do cliente como que você imagina que a gente possa fazer isso dentro do treinamento é uma pesquisa é exatamente isso que você está perguntando uma pesquisa do cliente porque assim quanto maior o refino da tua informação maior mais preciso será o seu plano de negócio eu acho que o treinamento de uma forma geral ele busca sensibilizar o participante desse treinamento algumas questões que por vezes não fazem parte da preocupação desse empreendedor seja na questão de uma compra de materiais seja na questão de máquinas equipamentos e ferramentas como eu vou atuar no mercado com que público alvo eu vou atingir de que forma eu vou atingir público alvo e como tratar questões financeiras a partir do momento que você vai definir um estoque inicial você precisa você já vai estar ali definindo um lote econômico de compra o que pode te permitir um poder de barganha você tem que entender que a partir do momento que você adquire um material uma matéria prima contabilmente você está adquirindo o que? uma obrigação que é uma obrigação de pagar a partir do momento quando você vende você está adquirindo um direito contábil que é o de receber só que esse prazo médio de pagamento e o prazo médio de recebimento eles devem estar praticamente alinhados porque quando há um deslocamento você tem o custo de capital é o custo do dinheiro que você vai buscar então quanto melhor eu planejo o meu estoque eu posso diminuir o intervalo do prazo médio de pagamento e de recebimento e ter uma maior liquidez o que é uma maior liquidez é transformar aquele ativo que é a sua matéria prima junto com a sua mão de obra direta em recurso disponível em dinheiro então o treinamento ele visa trazer uma série de pensamentos que são pertinentes ao negócio e a concepção desse negócio para que você evolua para o caminho de sucesso é isso aí é isso que a gente vai fazer uma linguagem muito simples muito objetiva através de planilhas e formulários que estarão disponibilizados para você na nossa plataforma então faça nosso curso inscreva-se não deixe de participar com a gente é importantíssimo que você também dê sua opinião e fale e traga seus problemas para a gente a gente vai estar à disposição para vocês principalmente eu prestando consultoria de forma individual em alguns intervalos de semana durante o curso de vocês para poder tirar as dúvidas auxiliar na leitura dos formulários das pesquisas é isso aí gostaria de te agradecer mais uma vez eu que agradeço e por enquanto é isso até o próximo módulo tchau abraço opa estamos de volta então espero que vocês tenham gostado da ideia do módulo de gestão que vai ser lançado aqui pela escola faça sua pré-inscrição é importantíssimo que você já feita a pré-inscrição porque através dela que vai ser vão ser abertas as vagas para as pessoas fazerem porque é um módulo online mas ele vai ter uma consultoria personalizada uma vez por semana durante o curso então eu espero que vocês possam utilizar e fazer bom uso dessa consultoria e tocar o planejamento de vocês e o objetivo de vocês de uma forma consistente segura e econômica bom o Pedro Carlos pergunta o seguinte pedais de clipe fazem mal ao joelho pelo contrário pelo contrário muito pelo contrário não eles vão ele vai te ajudar muito mais você manter uma posição somente com o pé no pedal então você não vai ter uma posição variável lógico tem que estar instalado corretamente o taquinho para que fique da forma correta é super importante você fazer um bike fit para poder ajustar para que você não tenha dor no joelho com a sapatilha você está cansado você fez um pedal de 100km você sempre vai ter basicamente o seu pé na mesma posição e se você não usa a sapatilha quando você está começando a pedalar você pedala com a ponta do pé quando você já está mais ou menos cansado você já pedala com o meio quando você já está morrendo você pedala com o calcanhar empurrando o pedal para baixo então você não tem um ponto certo preso no seu pé o pedal no seu pé então você pode ter várias posições isso pode causar uma lesão ou uma dor no joelho com a sapatilha não você sempre está no ponto correto bonitinho sem nenhum problema beleza ao Felipe Tolentino de que lado deve ficar as alavancas quick release para soltar as rodas na parte traseira da bicicleta sempre do lado do disco do lado do disco oposto ao câmbio traseiro para que o movimento do câmbio não interfira na blocagem ou a blocagem não interfere no movimento do câmbio na roda dianteira depende do fabricante então se a sua bike for quick release de 9mm você pode escolher o lado lado direito ou lado esquerdo muita gente opta por colocar do lado direito para não apoiar no disco quando for remover ou instalar a roda mas se for eixo de 15mm o fabricante da suspensão vai determinar qual vai ser o lado por exemplo a RockShox coloca do lado direito justamente por conta do disco já a Fox coloca do lado esquerdo então isso vai variar de acordo com o fabricante da suspensão boa tem um cara aqui tem seu nome Kaique Gonçalves só o Kaique só o Kaique em quanto tempo é recomendado fazer a lubrificação do cage isso vai variar de acordo com a marca do equipamento que você está usando a SRAM não recomenda você fazer a desmontagem do cage para lubrificar a mola então o câmbio não tem má tensão nessa parte já a Shimano eles recomendam toda vez que o câmbio estiver emperrando ele vai para a frente e depois volta com um pouquinho de dificuldade para trás é recomendado fazer a manutenção do cage e da mola mas não tem um prazo determinado pelo fabricante então vai de acordo com o uso se você utiliza bastante coloca sua bike muito no barro vai acumular mais sujeira então no Shimano você desmonta inclusive até na aula de relação eu demonstro isso aí como é que faz a manutenção na parte de desmontagem da Shimano a Shimano não recomenda que desmonte o cage para lubrificação bom o Marcelo Freitas pergunta o seguinte o meu câmbio está perdendo a mola do cage direto aquela mola que estica a corrente o meu é de 11 velocidades porque e tem um amigo nossa porque e tem um amigo meu que tem um de 12 e está acontecendo a mesma coisa é velho assim provavelmente mexeram onde não deve ou fizeram a manutenção da forma errada basicamente é isso o Sérgio respondi essa Sérgio Luiz olá tem uma bike com GX Eagle 1050 e 32 de pé de vela quero trocar a coroa do pé de vela para 34 pergunto se pode ser usada a mesma corrente precisa fazer alguma regulagem extra sim precisa foi respondida exatamente no começo do Ski Bike essa pergunta então se você quer substituir a coroa por uma maior ou uma menor você deve alterar o tamanho da corrente se você não alterar o tamanho da corrente o câmbio vai funcionar de uma forma indevida isso pode ocasionar o desgaste excessivo do equipamento ou até mesmo a quebra do mesmo então a quebra do câmbio do cage e acaba pode até ser o que está acontecendo com a pergunta anterior que ele falou que está escapando a mola corrente de tamanho errado vai quebrar o câmbio estressa o câmbio e aí ele vai gerar uma força vai trabalhar num limite excessivo aí vai quebrar mesmo vai cansar na verdade aí a mola vai ficar cansada pode ser um monte de coisa tá beleza o Bike Bikers o que fazer quando o parafuso da mesa está espanado trocar ele como um couro a gente responde trocar nome trocar a mesa não o parafuso nome Arnaldo Souza é necessário usar bar hands depende da utilização que você vai fazer da bicicleta bar hands é uma opção nenhum fabricante coloca isso de fábrica é uma opção você vai ter um descanso na mão na motobike mas é o gosto eu acho que só a bike híbrida alguns modelos bem simples eles vêm com umas manoplas que já tem um bar hands embutido mas é mais questão ergonômica mesmo do bar hands é uma opção o Jefferson Lucas pergunta o seguinte vocês aconselham todos a terem seguro na bike? velho vou te falar por experiência própria eu já tive duas bikes roubadas hoje eu não ando mais sem seguro não ando mais porque é um bem que a gente não consegue investir 20, 30 mil reais de uma única vez isso é uma construção de uma vida é a economia de uma vida você compra uma bike de mil de dois de três de quatro de dez de vinte de trinta e assim vai subindo então na minha situação foi exatamente essa não comprei uma bike de 30 mil e comecei por ela não tinha condições eu fui fazendo upgrade da minha bicicleta e nisso cheguei numa bike que tinha um valor agregado um pouco alto eu falei agora eu vou colocar seguro e aí eu coloquei seguro roubaram a bicicleta comprei outra com o dinheiro do seguro foi roubaram de novo falei aí não aí é sacanagem ali eu aprendi o seguinte seguro é o mal necessário que eu uso eu pago para não usar porque eu gosto muito das minhas bikes por isso que eu não ando sem recomendo se fazer todos eu uso em todos eu posso eu prefiro pagar menos na bike já colocar o valor do seguro na minha ação de compra do que gastar tudo que eu posso só na bike e deixar a bike sem seguro porque isso pode ser um problema para mim eu vejo isso como um problema então eu te recomendo e recomendo sim que as pessoas façam seguro para não ter dor de cabeça porque às vezes isso pode ser o ponto final na história do cara no negócio de bike porque o cara perde uma bike de 30, 40 mil reais que ele não vai ter mais condições de comprar porque é a economia de uma vida investida num produto e aí isso pode ser um limitador então faça o seguro é mais barato custo-benefício é igual plano de saúde a gente paga mas não fica lá toda hora arrumando doença para ir no médico as pessoas normais tem gente que gosta o Rafael Moraes pergunta minha bicicleta é novinha e a corrente quebrou por quê? às vezes pode ser um defeito mas duvido às vezes pode ser até má instalação na fábrica foi colocada errado passou um ponto desapercebido e pode ter quebrado bem na conexão da corrente isso aí o Paulo Costa o que é a chainsuck? chainsuck é quando a corrente ela suga a coroa ela suga a corrente para cima a corrente acaba entrando entre o quadro e a coroa isso pode ocasionar por desgaste de ambos os equipamentos tanto a coroa como a corrente ou até mesmo incompatibilidade do equipamento ou até mesmo desalinhamento do chainline exatamente isso acontecia muito em umas canundades que tinha há um tempo atrás umas trail que era bizarro a bike era novinha no cavalete regulando dava chainsuck a gente estudando por que acontecia aquilo porque na fábrica eles montavam os passadores do movimento central errado ou seja o chainline estava desalinhado e aí estudava chainsuck na bicicleta o que a gente tinha que fazer desmontar o movimento central trocar os passadores de lado para poder colocar no chainline certo e acabava com o problema mas era uma coisa que o cliente comprava a bike pela internet a bike supostamente vinha montada e o cara saia para andar e já dava um monte de problema e aí ele levava na loja porque a gente era autorizado que era um dele e falava minha bicicleta precisa de garantia porque está dando isso daqui aí a gente ia ver o negócio estava montado errado então quando você compra uma bicicleta no mercado uma bicicleta na internet leva para um mecânico especializado capacitado para ele fazer a montagem adequada da bicicleta porque ele não vai só virar o guidão e apertar a mesa ele vai verificar tudo verificação de funcionamento dos freios regulagem dos câmbios limitação dos câmbios os ajustes e apertos de canote mesa guidão silim freios e todas as outras peças mais da bicicleta ou seja vai ser feita toda uma análise da bicicleta não é só apertar e virar o guidão igual as pessoas pensam que é tão simples assim só que isso quando acontece não é garantia é normalmente em mau uso porque o cara resolveu montar em casa ele assumiu o risco de estar montando em casa então a responsabilidade é dele agora se ele levar para um profissional e o profissional falar para ele vai andar e aí der algum tipo de problema aí sim entra como uma garantia porque a responsabilidade vai ser do mecânico beleza é isso aí terminamos mais um askbike dessa semana muito obrigado por ter acompanhado a gente muito obrigado por ter ficado aí com a gente nesse período do askbike espero que vocês tenham gostado da história do aluno que a gente mostrou para vocês e até semana que vem caso não tenhamos respondido sua pergunta fique à vontade de comentar ela aqui embaixo no nosso vídeo marque a opção de notificação inscreva-se no canal compartilhe esse conteúdo com outras pessoas porque a dúvida delas pode ser a solução do seu problema amanhã então até mais até mais tchau